olha gente o tamanho dessa chuva aí tampou o nosso ouro branco hoje dia 31 de dezembro olha só o tamanho dessa chuva tampou tudo chuva aqui no nosso distrito tudo branco ninguém vê nem o distrito aí ó boa chuva dia 31 de dezembro chuva boa pra baixo tá enchendo tudo boa chuva nesse dia 31 vou entregar janeiro molhado três horas da tarde aí ó tamanho da chuva aí não é nem três dias não dois e quarenta mais ou menos dois e quarenta boa chuva aqui no nosso distrito de ouro branco e aí 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 e aí